Da tristeza ao lembrar meu passado, pelo mundo quanto eu já sofri, eu vagava de um lado para outro, sem saber qual caminho seguir. A doutrina que me ensinaram, me levava ao caminho do fim, mas eu vi que na cruz do Calvário, foi só um que morreste por mim. Mas um dia eu fui convertido, da doutrina falsa que eu estava, era um talento irreligioso, o caminho mentiroso estava. Certo dia, ao ligar o rádio, eu ouvi o que eu mais precisava, para mim serviu de alimento as palavras que o pastor falava. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós sejas batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e receberes o dom do Espírito Santo. Os discípulos do Senhor Jesus, só em seu nome eles batizavam, mesmo já não estando na terra, a mensagem ainda continuava. E em 325, a serpente outra vez atacava, no concílio mundial de igreja, lá Jesus eles não aceitaram. Rejeitaram este nome precioso, que na cruz salvação nos ganhou, e um batismo romano esse dia, as denominações aceitou. Amém! Amém!